Mãe me mandou, Mãe me pegou, Fiquei peço, Mãe me peço, Mãe me peço, Mãe me amou, É meu pipi, Pensa que um dia, Quando tivesse uma manha assim, Pra poder cuidar, Todas as filhas, Com muita de mim. Mãe me mandou, Mãe me pegou, Me fez crescer, Mãe eu amou, Mãe eu amou, É meu pipi, Pensa que um dia, Quando tivesse uma manha assim, Quando tivesse uma manha assim, Pra poder cuidar, Todas as filhas, Com muita de mim.